Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo aqui num percurso diferente, que é uma área de prova do DETRAN, município de Caxias, faz provas aqui. E hoje eu vou ter o privilégio de fazer um vídeo aqui desse percurso, que é o percurso de prova em Anhanguá, tá bom? Então, para esse vídeo, eu conto com a ajuda da Stephanie, estou tendo o privilégio de treinar ela aqui, nessa prova. Né, Stephanie? Ela estava tendo um pouco de dificuldade aqui, pessoal. Muita, muita, pouco não, muita. Porque, pessoal, aqui, vou mostrar para vocês, aqui é a saída de vaga, não tem ninguém aqui na frente, porque a gente está treinando aqui e não tem carro treinando no momento, tá? Mas aqui na frente é cheio de baliza, no dia da prova. E essa rua é estreita, né? Quem treina aqui, quem faz provas aqui sabe, então você tem que ter um controle de direção aqui, para desviar do carro da frente e para alinhar o carro e deixar o carro alinhado na reta ali. E depois tem que fazer o quê? A mudança de direção aqui, tá? Porque aqui tem zigue-zague, aqui tem que dar a seta para a direita, olhar o retrovisor, tá? E depois dar a seta para a esquerda novamente, para entrar na esquerda lá na frente. Então tem desvio, tem que fazer. Então não tem que ter controle aqui, realmente, tá? Porque as ruas são estreitas. E treinei a Stephanie aqui, né? A gente já fez algumas voltas e ela vai arrebentar nesse percurso aqui agora, pessoal. Se desculpa. Tá? Vou mostrar para o pessoal como é que você está aqui, o teu desempenho. Se errar a gente vai falar, mas a gente aprende também com os erros. Sim. Tá bom, Stephanie? Então, espero que dê tudo certo aí. A gente vai só filmar aqui. Eu vou sinalizando para o pessoal aqui também o que puder fazer para ajudar, né? O pessoal que faz prova aqui, que treina. Para a gente estar orientando aqui o que vai ter que ser feito aqui nesse percurso. Beleza? Então vamos lá. Tá preparada? Sim. Vambora? Então vamos lá. Já deu uma volta. Seta para a esquerda ela já deu, pessoal, que está saindo. Passou a primeira. Liberou o freio de mão. Por último ela olhou para fora e retrovisou. Aqui, pessoal, que ela tem que ter o controle do carro, tá? Na saída. Então vou mostrar para vocês aqui na saída. Vamos lá? Pode ir, Stephanie. Já olhou. Saiu. Já devolveu o volante rápido aqui, tá, pessoal? Vou mostrar. Está puxando para alinhar a frente. Alinhou. Ela devolveu o volante e está andando reto. Fez certinho. Já trocou para a segunda e já está dando a seta para a direita para fazer a mudança de direção aqui. Está olhando para mudar, está vendo? Retrovisou. Olhou. Agora vou mostrar aqui o volante, o movimento do volante que ela faz para acertar aqui também. Está vendo como é que tem que ter controle? Já ligou a seta para a esquerda. Aqui é uma parada. Freio. Embreagem. Freio. Já trocou para a primeira. Agora eu vou mostrar a referência aqui para o pessoal, tá, Stephanie? Rapidinho, tá? Respira. Respira. Aqui, pessoal, primeira referência, esse poste aqui, ó, no meio da porta, está vendo? Do lado carona. Stephanie já marcou direitinho aqui. Está com um golpe de vista bom para caralho, Stephanie. Agora vai olhar de novo a parada para os dois lados, tá? Sempre para os dois lados. Está olhando aqui, ó. E vamos fazer essa curva esquerda aqui. A gente parou de segunda, tá, pessoal? Tem que parar de segunda aqui na prova. Vamos soltar devagarzinho. Já está jogando o volante, ó. Vai entrar certinho. Vai jogando uns poucos de primeira, tá vendo, pessoal? Já liberou a embreagem aqui, ó. Acerta o jogo. Alinhou, ó. Está na reta, ó. Colocou para a segunda, ó. Já deu certa para a esquerda, tá? A gente vai entrar na esquerda, vou mostrar para vocês. E vamos devagar agora, controlando. Parada obrigatória aqui, pessoal, ó. Já está com o pé no freio. Embreagem e freio, tá vendo? Vou mostrar aqui para o pessoal, ó. Trocou para a primeira. Vou mostrar aqui, pessoal, a referência, tá, Stephanie? Respira um pouquinho. É hábito, pessoal, de já chegar olhando, ó. Sim. Tá, que eu vou dar uma dica aqui, pessoal. Só aqui, tá vendo? Essa placa aqui, ó. Tem uma pedrinha ali também, tá? Referência é ela no meio da porta aqui, tá vendo, ó. O Stephanie já marcou aqui, bonitinho. Tá com um golpe de vista bom, né, Stephanie? Agora ela vai sair com calma. Respira, vai com calma para não soltar correndo a embreagem. Está zeradona, olhou por dois lados, ó. Parou o pé da embreagem, ó. Já jogou o volante. Está jogando para pegar a curva aqui, ó. Quando fica reto, ó. Está devolvendo, ó. Alinhou a direção, ó. Ah, afundou a embreagem, trocou para a segunda. Acelerou mais um pouquinho. Ah, afundou a embreagem, trocou para a terceira. Deu certo a para a esquerda já, ó. Nessa igreja aqui tem uma referência. Pode ser um pouquinho antes. Mantendo sempre essa faixa do meio, pessoal. Falei com ela aqui, tá? Uma referência que ela tinha dificuldade de andar alinhada. Tem uma faixa aqui no meio. Essa parte da coluna do carro dela aqui sempre ali pegando no meio, ó. Já está no freio, tá? Afundou a embreagem. Feio o carro. Vou mostrar mais uma referência. Primeiro eu vou deixar ela mostrar aqui, trocando a primeira. Está vendo, pessoal? Parou, trocou logo para depois olhar, né? É isso, Stéfani? É isso. Então vou mostrar aqui a referência, pessoal. Respira, tá? Que aqui agora tem que achar o ponto da embreagem aqui, ó. Pessoal, aqui esse copo aqui, ó. De Guaravita aqui, tá vendo? O pessoal deixa aqui no meio da porta, ó. Tá vendo? A referência top aqui para quem vai fazer prova, ó. Então, como eu falei, Stéfani está com um golpe de vista bom. Marcou certinho. Agora ela vai... Isso, cautela, ó. Olhou para os dois lados. Aqui tem ladeira, né, Stéfani? Tem. Bem devagarzinho, né, Stéfani? Reta final aqui, tá, pessoal? Está acabando, hein? Deu o ponto, tirou o freio. Vai jogar o volante, ó. Tem que ser com muita calma aqui dando ponto da embreagem, tá, pessoal? Expliquei para ela também. Agora aqui, ó. Reta final, calma. Acelerou um pouquinho. Afundou a embreagem, tocou para a segunda. Sinalizou direito, ó. Olhou, retrovisou um pouquinho aqui para parar, ó. Chegada aqui, pessoal. Freio, embreagem, freio. Parou, respira. Respira, ó. Ponto morto. Freio de mão e desligar. Ah? Seta. Seta. Está habilitada. Uhul. Respira, ó. Ah, consegui. Aprovada, aprovadíssima. Se Deus quiser, vai conseguir essa conquista aí. Graças a Deus. Estamos na torcida, né? Porque, graças a Deus, a Stephanie, ela teve um desempenho muito bom aqui nesse percurso, que ela melhorou muito, a gente trabalha em cima da dificuldade dela, né? É um percurso fácil, mas você tem que mostrar para o examinador que tem controle, né, a Stephanie? A nervosismo atrapalha muito. E o nervosismo atrapalha, né? Muito, muito. Então, ela hoje tem controle, então ela tem mais segurança. Então, mesmo nervosa, tá? Sim. Ela vai relaxar ao máximo. Vai relaxar ao máximo. Só falando aqui, posso falar? Tá, Stephanie? Ela já fez prova aqui uma vez, tá, pessoal? Infelizmente, reprovei. Infelizmente, ela reprovou, né? Porque ela estava tremendo muito, né? Sim. E o examinador deu o quê? Descontrole de direção. Descontrole de direção, pessoal, porque ela estava tremendo com a mão no volante. Eu nunca vi isso, né? Eu desestabilizei. Ao invés de apertar a embreagem da marcha, né? Eu não dei e acabou, né? Que eu perdi ponto e me reprovaram. Isso. Então, ela reprovou. Porque ela também não afundou a embreagem para passar a marcha. Sim. Porque ela ficou nervosa por conta da situação, né? Que ele já tinha penalizado ali. Mas, é, hoje, ela está vendo algo positivo, né? Que ela já está com muito mais controle no carro. Vai estar bem mais preparada para essa prova. E, se Deus quiser, daqui a pouco ela está habilitada. Então, estamos aqui na torcida, tá? Por você. Torça a ponte. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Respira, faz com calma, segue um passo a passo. Que ele vai ver que você tem controle e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Na sexta, o Alex vem aqui nos comentários falar que eu passei. Isso, pessoal. Vou falar lá o resultado da Stephanie aqui nessa prova aqui. Então, Stephanie, desde já. Obrigado aí. Eu que agradeço. Pela ajuda aí no vídeo aí. Tá, estamos na torcida mesmo. Já deu tudo certo. Pensamento positivo e vai ficar habilitada. Gente, podem ser, assim, de coração para uma pessoa que chegou aqui totalmente despreparada. Confie, porque ele é muito bom. Uma pessoa que não tinha controle nenhum de direção. E, hoje, eu consegui fazer o percurso sem nenhum erro. Então, muito obrigada, Alex, por tudo. Eu que te agradeço. Isso aí é muito bom, né? Sobre o aluno chegar e falar isso, né? Que ele tem condição de passar e... Porque o nervosismo todo mundo vai ficar, né? Capaz. Pessoal, desde já eu peço aí para você que não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Ativem todas as notificações, pessoal. Para toda vez eu colocar um vídeo, você receber de primeira mão. Tá? Indica aí para os amigos, desconhecido, tá? E para a galera que faz prova aqui também de Anhanguá. Sucesso para todos, né? Não só a Stephanie, que vai estar na semana que vem. Mas para todos que vão estar em prova aí, que fazem prova aqui. Estudem, pessoal. Treinem que vai dar tudo certo, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, Stephanie! Tchau! Tchau.